De home office desde o início da quarentena, Lise tem passado boa parte do dia em casa, seja trabalhando ou ajudando os filhos nos estudos. Com a mudança de rotina, os hábitos alimentares também se reajustaram. Era almoçar fora de casa todos os dias, eu e meu esposo, a gente não voltava na hora do almoço para casa. E com essa pandemia a gente precisou rever essas rotinas. Eu contratei uma marmitaria que fornece alimentação saudável. A praticidade desse tipo de serviço ajuda a conciliar as tarefas dentro de casa. Como a gente ficou sem ajuda de um profissional em casa e a gente tem que acompanhar os filhos nas aulas online, pelo menos dar alguma orientação, alguns momentos do dia. Além disso, tem o trabalho em home office que demanda dedicação, concentração, então a gente não tem condições de perder muito tempo na cozinha. Com a adoção do home office, as crianças permanecendo mais tempo em casa, as famílias têm solicitado mais os serviços de quentinhas a restaurantes próximos das residências. De acordo com dados de uma empresa que trabalha com cartão alimentação, entre os meses de abril e junho, houve uma alta de 43% no consumo de restaurantes dos principais bairros residenciais de Fortaleza. Já entre os de bairros comerciais, como Centro e Aldeota, por exemplo, houve uma redução de cerca de 46% no consumo. A pesquisa aponta que nesse período, o bairro de Fátima teve uma alta de 94% no consumo de refeições. Os demais bairros que apresentaram crescimento foram o Pici, o Cambeba, Cidade dos Funcionários e Patriolino Ribeiro. Em paralelo, alguns dos bairros de maior fluxo do comércio e da atividade econômica da capital cearense registraram queda no consumo de refeições. No centro, a redução foi de 66%. Em seguida, vem os bairros Parangaba, Aldeota, São Gerardo, Jacarecanga e Montese. Essas pessoas trabalhando em suas residências fizeram com que elas consumissem, utilizassem os seus cartões de refeição ao redor das suas residências. Isso nos mostra que muitos restaurantes que antes eram desconhecidos pelo público, que moravam, que moram ao redor, passaram a ser conhecidos. O dono deste restaurante, que fica na cidade dos funcionários, precisou reforçar o quadro de funcionários devido ao aumento da demanda. Nós sentimos um crescimento nos pedidos. Até nós atingirmos um pico de pedidos, onde esse crescimento bateu cerca de 200% do que nós havíamos registrado no início.